Lá vem o trem da Sebes caminhando com seu povo Escuta meu amigo, venha ver o que há de novo Lá vem o trem da Sebes caminhando com seu povo Escuta meu amigo, venha ver o que há de novo As Sebes estão crescendo, se organizam em mutirão Conquistando seus direitos, lutam contra a exclusão Na defesa do pequeno As Sebes estão crescendo, vão marcar no coração O povo organizado mostra a força da união As Sebes estão crescendo, vão marcar no coração O povo organizado mostra a força da união Irmãs, irmãos da caminhada Sonhando com uma nova sociedade O Evangelho é luz que traz a vida Fazendo acontecer o reino de igualdade Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver É preciso saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Amém. 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 Amém.